Um Pai Nosso Não digas Pai, se a cada dia não te comportas como um filho Não digas Nosso, se vives isolado em teu egoísmo Não digas que estás no céu, se só pensas nas coisas terrenas Não digas santificado seja o teu nome, se não o honras Não digas venha a nós o teu reino, se o confundes com o êxito material Não digas faça-se a tua vontade, se não aceita como é Não digas assim na terra como no céu, se duvidas da existência do inferno Não digas o pão nosso de cada dia, se não te preocupas com quem tem fome Não digas perdoa as nossas ofensas, se guardas rancor de teus irmãos Não digas livra-nos do mal, se amas o pecado Não digas amém, se não entendes e não das crédito às palavras do Pai Nosso Às vezes, refletir em tempo, pode fazer a diferença entre a vida ou a morte eterna Sempre, a decisão é nossa Não digas amém, se não te preocupas com quem tem fome